Seis tipos de salgadinhos, pãezinhos, patês, sucos, caipirinhas e caipiroscas. Hum, nada mal para petiscar num happy hour com os amigos na sexta-feira. Mas o melhor é que tudo isso é uma cortesia da casa. Isso mesmo. Das 5 horas da tarde até as 8 da noite, nas sextas-feiras, o cliente não paga por esses itens e ainda tem música ao vivo para acompanhar. O pessoal está achando muito bom, porque nós trazemos os clientes para o bar mais cedo e o pessoal já fica até mais tarde. A novidade começou há um mês neste bar que fica no setor Santa Genoveva e, segundo a gerência, está sendo um sucesso. Isso é um investimento no cliente, porque ele vem, ele não vai tomar só caipirinha, ele vai tomar cerveja, ele vai pedir um prato principal, isso aí é só uma entrada, acendeu, é só um aperitivo. Depois vai continuar e vai pedir outros pratos, só uma cortesia da casa. É uma maneira de atrair o pessoal, é um chama, na verdade. O cliente, é claro, fica satisfeito. E ainda mais que é por conta, né, quem não gosta, né, de um 0800. O casal já é cliente antigo e também aprovou a novidade. Sim, a gente fica aqui até mais tarde, porque, como eu disse, a gente é vizinho, então fica tudo mais fácil. Neste outro bar, no setor marista, o happy hour tem horário estendido. Começa às quatro da tarde, vai até meia-noite. E nesse período, o cliente conta com promoções como a dobradinha de drinks, você paga um e leva dois, além de preços promocionais em petiscos, que podem sair a partir de 40 reais. Ah, e tem precinho camarada também na cerveja gelada. A gente tem batatas, vários tipos de batatas, a gente tem croqueta de salmão, disco de carne, temos também ceviche de tilápia e vários outros. Cada um um prato com algum preço, mas são preços camaradas. É um preço justo para a população goianiense. Para quem trabalhou a semana toda, nada mais justo que um momento de relax ao lado dos amigos. Isso pareceu um pouco, porque a gente já sai do trabalho semana inteira. Não, a gente tem que chegar na sexta-feira também e dar uma relaxada, a gente merece. As amigas também aprovaram o happy hour do atendimento à bebida gelada. Sexta-feira é de lei, não tem como, senão eu saí do trabalho e vim pelo menos tomar uma. Bom, eu ainda não estou fora do meu horário de trabalho, fora do horário de expediente, não posso fazer um happy hour. Aqui são bebidas alcoólicas, são drinks, que eu vou só mostrar para vocês, fazem parte dessa dobradinha que a gente citou. Aqui são drinks à base de limão siciliano, tem licor também, deve estar uma delícia, mas ainda não posso provar. Agora nada me impede de provar aqui, ó, esses dois petiscos que estão entre os mais pedidos na casa. Esse aqui é a croqueta de salmão, que vem acompanhando um molhinho de maracujá, batatinha chips aqui de batata doce e aqui, olha, ceviche com alho poró. Vou deixar vocês com água na boca, essa parte aqui na matéria eu posso, ainda não... Já, para mim já é sexta-feira, quase oito horas da noite, então eu vou provar aqui rapidinho, vamos lá. Bem crocante, o alho poró é uma mistura que ficou muito boa mesmo. Agora vamos para a croqueta de salmão, vai com a mão mesmo, porque é um petisco. O molhinho de maracujá aqui que está com a cara muito boa, vamos dar uma mordidona aqui, ó. Muito crocante, super saboroso, e esse contraste aqui, ó, do molhinho de maracujá, é tudo de bom. Tchau, tchau.